O Natal é uma farsa. Eu desprezo a data e tudo o que ela representa. É Scrooge, não é? Eu tô ficando louco. Vem comigo. Pode esquecer. Vem cá, chega mais. Você não pode mudar o passado. Mas você pode aprender com ele. Para de olhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.